Olá, esse vídeo tem como objetivo fazer a apresentação da playlist de contabilidade tributária. Vamos abordar temas como conceitos relacionados ao lucro real, lucro presumido, simples nacional, sistema tributário nacional. A ideia são vídeos curtos relacionados ao tema, de forma que você vá do conceito mais simples, das ideias mais simples, até chegar às ideias mais complexas, como o lucro real, a gente tem saldo negativo, prejuízo fiscal. Então, quais são os temas a serem abordados nessa playlist? A gente vai falar do lucro real, como é que se calcula o PIS e o COFINS para empresas tributadas no lucro real e o cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real. Então, lucro presumido, nós vamos falar do PIS e COFINS quando a empresa é do lucro presumido e do imposto de renda e contribuição social também quando a empresa é do lucro presumido. Quais são as diferenças, como calcular e, além disso, vamos falar do simples nacional, do ISS do município do Rio de Janeiro, do ICMS do estado do Rio de Janeiro, do IPI, conceitos básicos, e INSS e FGTS. Além disso, lá no finalzinho da nossa playlist, nós vamos falar um pouco também das retenções de tributos. Claro que não é um curso de retenção de tributos, são apenas ideias, noções básicas de retenção. Como é que está dividida essa playlist? Primeiro, na unidade 1, nós vamos começar com os conceitos mais simples, as informações iniciais básicas. Primeiro, o Sistema Tributário Nacional. Não dá para falar de contabilidade tributária sem você ter uma noção de direito tributário. Você não precisa ter uma formação em direito tributário, mas é necessário que você entenda minimamente de legislação tributária. Porque a contabilidade tributária, ela é a aplicação do direito tributário. Então, eu tenho leis, tenho normas, tenho interpretações da legislação tributária e eu, contador, contadora, irei aplicar essas leis. Nós vamos falar do ISS e ICMS, que são tributos que incidem sobre a receita, e o Simples Nacional. Na unidade 2, nós já vamos falar do lucro presumido. No lucro presumido, qual é o objetivo do lucro presumido? Quem pode optar pelo lucro presumido? O que eu posso deduzir da minha base de cálculo em relação ao imposto de renda, contribuição social? Quais são os percentuais? Como é que eu calculo quais são as alíquotas relacionadas ao lucro presumido? E a tributação do PIS e COFINS, para as empresas optantes pelo lucro presumido, é o regime cumulativo. Como se faz o cálculo do regime cumulativo? Qual é o prazo de recolhimento? Como é que eu faço o cálculo? Qual é a alíquota? Como é que eu faço a contabilização? E nós vamos ter aí um panorama do lucro presumido. Já no lucro real, nós vamos falar do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Os créditos de insumo aí, que é um grande problema em relação a quem trabalha com lucro real. Porque quando você está no lucro real, geralmente, com algumas exceções, você calcula o PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, como é que eu faço isso? Especificamente, como é que eu tomo crédito de insumo? Nós vamos ter vídeos falando especificamente de crédito de insumo de PIS e COFINS. Alíquotas relacionadas ao lucro real e base de cálculo. Nós temos a apuração trimestral, anual. Então, como é que eu faço esse cálculo? Quais são os pontos de atenção? A obrigatoriedade do lucro real. As adições e exclusões. O que eu adiciono, o que eu excluo? Em que momento eu adiciono ou excluo? O que é uma diferença temporária, uma diferença permanente? O que é um prejuízo fiscal? Em que momento eu tenho um prejuízo fiscal? Em que momento eu posso usar esse prejuízo fiscal? E o meu LALUR, como é que eu controlo essas diferenças temporárias? Então, no lucro real, apesar dele ser uma unidade 3, na verdade, ele deveria ser uma unidade 3, 4 e 5. Porque o lucro real é muito extenso, ele tem muitos detalhes. E nós teremos mais vídeos relacionados ao lucro real. Por fim, vamos terminar de uma forma um pouco mais leve, falando de INSS, como é que nós calculamos o INSS sobre a folha de pagamento. O FGTS, um pouco de retenções. De repente, a gente até fala ao longo do lucro real, presumido, simples nacional, a respeito dessas retenções. E conceitos básicos de IPI. Então, nós vamos começar dos conceitos mais simples, com o sistema tributário nacional, e tributação sobre o faturamento. Vamos, então, depois falar de lucro presumido, lucro real. E terminamos de uma forma um pouco mais leve também, falando de INSS, FGTS e retenções. Não precisa, esses vídeos não precisam ser vistos na ordem, mas o ideal é que seja visto para que você desenvolva essa linha de pensamento. Eu deixo aqui como dica dois livros que são interessantes, e aí você precisa verificar qual é a última edição desses livros. Mas são dois livros interessantes, principalmente esse do Pegas. Eu utilizo esse livro no dia a dia, e para mim ele é o livro mais completo de contabilidade tributária. Pode existir outro, mas eu não conheço. Então, o que eu indico é o Manual de Contabilidade Tributária do Pegas. É o mais completo em relação a conceitos, a exercícios, e é excelente para quem pretende entender melhor sobre o universo tributário. Então, esse foi apenas o vídeo apresentando a emenda da contabilidade tributária, e os vídeos serão liberados para que vocês acessem e possam estudar através desses vídeos também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.